Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje nós vamos falar de wearables. Essa palavra bonitinha significa vestíveis, numa tradução literal do inglês, mas wearables, na verdade a gente utiliza esse termo para falar de tecnologias vestíveis. Uma tecnologia vestível pode ser muita coisa. Na verdade, caso você esteja conhecendo esse termo agora, se você observar em alguns objetos tecnológicos que você tem aí, muitos deles são wearables, como fones de ouvido sem fio, smart watches, algumas pulseiras também que medem o batimento cardíaco e dão um feedback para o usuário. Só que esse mundo se expande para algumas coisas que talvez você não conheça, como colares, pulseiras, bolsas. Então hoje eu separei aqui 5 projetos incríveis de wearables. Eu quero mostrar também para vocês um projeto de wearables que eu estou desenvolvendo e que tu vai poder ter acesso aos esquemáticos e como que está essa construção lá no meu GitHub. Como estamos falando de 5 projetos incríveis de wearables que eu encontrei pela internet e caso vocês não saibam, eu sou uma grande caçadora de projetos na internet. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ficar fuxicando sites de projetos para ficar aí pegando várias inspirações. E um dos projetinhos de wearables que mais me impressionou no último momento aí foi a máscara que a Lady Gaga utilizou no VMA. A gente está bastante acostumado a ver esses wearables que são tipo relógios, fones de ouvido e esse tipo de coisa. Só que esses wearables personalizados são os que eu mais gosto, os que mais me chamam atenção, então vê ela utilizando essa máscara super personalizada e que é uma tecnologia que não é muito difícil de ser desenvolvida também, que é um conjunto desses módulozinhos que é uma matriz de LEDs. Esses LEDs são endereçáveis, então tu pode pedir para cada um deles acender e fazer aí os movimentos, fazer as animações que tu quer nesses displays. E no caso para essa máscara foi um conjunto dessas pequenas matrizes que são módulos que tu pode comprar na internet, eles já vêm prontinhos e montados. Pelas fotos dá para notar bem certinho que foram utilizados exatamente esses módulozinhos, então não foi nenhuma placa personalizada feita por alguém que montou essa PCB do zero, foram um conjunto mesmo de módulozinhos, então isso significa que qualquer um de nós aqui poder caçar esses displays na internet, pegar um arduinozinho e desenvolver a nossa própria máscara. Eu acredito que na máscara dela também tinha algum tipo de sensor de som, não de reconhecimento de voz e esse tipo de coisa elaborada, eu acho que era só o reconhecimento mesmo de alguns barulhos que acho que já é o suficiente para fazer as ondas, identificar quando que ela está falando e quando que ela não está falando. É um projeto muito legal, me deu muita vontade de ter um, só que eu acho que eu não tenho eventos para utilizá-lo. Falando de LEDs, já quero apresentar para vocês o segundo projeto que eu achei muito incrível, que tem bastante a ver com esses conhecimentos, com essas tecnologias utilizadas para fazer a máscara da Lady Gaga, que é essa bolsa que, cara, tu pode personalizar do jeito que tu quiser para o evento que tu for, porque também é essa vibe de fazer uma matriz de LEDs endereçáveis, que tu pode colocar a tua programação ali, colocar diferentes efeitos. Nos vídeos que eu encontrei dessa bolsa, eles estavam mostrando mais esses efeitos de cores e, tipo, texturas, acho, tipo, dessas animações, mas tu poderia também fazer alguma frase ficar aparecendo ali. Eu não sou uma pessoa mega ligada em bolsas, mas se eu tivesse uma bolsa, eu acho que seria nesse estilo, porque eu, por mais que eu não seja muito ligada nessa vibe das bolsas, eu sei que a parada de combinar a sua bolsa com o seu look é uma parada importante, então eu acho que essa bolsa resolveria muitos dos problemas. Até mesmo porque eu usando esses LEDs que tem uma infinidade de combinações ali de cores, né, são LEDs RGB, mas, meu, dá para fazer muitas cores diferentes. Acho que resolve muitos desses problemas, além de ficar super estiloso, na minha opinião. Então, essa bolsinha aí é uma bolsa que eu teria e, quem sabe, quem sabe em algum momento, não é mesmo? Vou ficar degustando essa ideia por aqui. O terceiro projeto é um negócio que, quando eu vi, eu não acreditei na parada. A construção desse pulso ficou muito interessante, porque não é qualquer movimento que aciona esse fogo, na verdade, não é por meio de um botão que tu vai acionar, e sim por meio de um movimento, de um soquinho rápido, assim, sabe, um soquinho forte e valente e energizado, que faz com que o fogo apareça, o fogo seja lançado. Isso é feito através de um acelerômetro, um sensorzinho que tu pode adquirir aí e inserir nesse projeto, e é ele que envia a informação de quando que o gás e a chama vão ser liberados e vão lançar esse fogo. Essa ideia, ela é muito legal, principalmente pra pessoas que fazem cosplay. Eu sei que no mundo dos cosplays, essa coisa de tecnologia tem chegado cada vez mais próximo. Em outro vídeo, eu já apresentei pra vocês um canal super legal de uma moça que faz uns cosplays, tipo, muito incríveis e ela utiliza muito o Arduino e outras tecnologias nesse sentido. E o que ela faz, assim, pra mim é... Meu Deus, sabe? Tipo, é o top do top do cosplay. Porque além dos cosplays dela ficarem muito, muito, muito bem construídos, ela insere a tecnologia de um jeito que, cara, traz o efeito, traz a imersão no mundo do personagem mesmo. O quarto, né? Nosso quarto projeto, ele é uma coisa mais voltada pra segurança. Eu sei que às vezes, eu vou mostrar pra vocês aqui, uns trambolhos que são mega enormes e que... Talvez tu pense assim, nossa, mas é inviável a pessoa andar com isso. Mas calma, gente, isso aí são projetos pra vocês se inspirarem e pra verem aí o quanto que a gente consegue andar com a tecnologia. E tenho certeza que essas ideias evoluindo bastante, elas se tornam coisas cada vez menores, tá? Isso daqui é como se fosse um cinto que tu pode utilizar e ele vai demonstrar no chão alguma mensagem. Eles fizeram com a proposta de sinalizar pros carros de que existe um pedestre andando naquele espaço ali. Então fica bem visível, fica iluminado ali o chão mostrando que existe uma pessoa ali. Pra andar à noite eu acho que é muito interessante. Talvez pra andar de bicicleta também seja algo muito interessante. Porque ninguém quer ser atropelado aí no meio da noite por um carro que não te viu. Mas eles demonstram outras aplicações, como fazer só um efeito muito maneiro em volta de ti. O que eu acho que é muito legal e pode ser divertido aí caso tu for sair com os teus amigos e quiser carregar uma parada mais high-tech contigo, não sei. Pra um rolezinho aí comer um hambúrguer piscando arco-íris em volta de ti. Eu acho que eu usaria, eu usaria. Não sei, tu. E o último projetinho incrível que eu encontrei aqui na internet e que também se categoriza como um wearable é essa luva que controla os movimentos de um robô. Eu acho que esse tipo de projeto é muito legal e que tem várias aplicações diferentes. Particularmente eu acho que eu não faria uma luva pra controlar um robô exatamente como tá aqui. Mas eu gosto dessa ideia de tu poder ter alguma coisa vestível em ti e que tu possa comandar alguma coisa que está fora de ti. Eu já vi alguns outros projetos na internet, mas faz um tempo eu não consegui encontrar exatamente o que eu vi. Que tinham DJs que faziam, por exemplo, movimentos com as mãos e esses movimentos se transformavam em som. Isso é muito bacana porque faz com que a gente tenha uma outra interação com a tecnologia. Onde tu pode se movimentar e, por exemplo, sei lá, as tuas expressões corporais de uma dança, por exemplo, pensando, pirando aqui, podem se transformar em um som ou, às vezes, em algum efeito de algum tipo de movimento ou LEDs piscando em algum lugar e esse tipo de coisa. Então esse projeto aqui não é exatamente esse, esse aqui, mas ele expressa bem essa ideia que eu quero passar pra vocês de vestir coisas que controlam outras coisas. Eu prometi pra vocês que eu ia mostrar um projeto de wearable que eu estou construindo. Eu estou desenvolvendo, na verdade, eu já terminei o desenvolvimento do projeto. Desenvolvi com o pessoal ao vivo lá na Twitch, inclusive, pô, se tu não tá acompanhando o desenvolvimento de projetos lá e tu gosta desse tipo de coisa, aparece lá. A gente faz lives todos os dias às 8 horas da noite. Então isso significa que hoje, se tu entrar lá às 8 horas da noite, eu vou estar lá. E a gente pode trocar uma ideia sobre esse assunto. Caso tu goste dessa ideia, caso tu goste de construir coisa com tecnologia. E eu tô desenvolvendo essa PCB, que é uma placa de circuito impresso, mas também é um brinco. Eu vou mostrar pra vocês alguns esboços que eu tinha no meu caderno, que eu já fiz há muito tempo. E fiquei procrastinando até o momento em que eu pensei, ah, beleza, vou começar a construir esse negócio com a galera. Esses aqui são alguns esboços das minhas primeiras ideias pra construção desse brinco. Na verdade, esse que eu construí em formato de lua, ele surgiu dessa ideia aqui. Então a ideia desse brinco é o seguinte, ele tem um sensor de toque, um sensor capacitivo, que quando tu toca nele, ele vai acender LEDs que estão atrás do brinco. Então são pra dar um efeito assim, que vão brilhar em volta do brinco. E também, como vocês podem perceber pelo desenho, ele tem várias vias e algumas delas são bem expressivas, bem grandinhas. Então a ideia é que essa luz também consiga ultrapassar essas vias. E esses desenhos dessa via é a representação da constelação de Ório. Cada passo desse projeto, cada coisa que eu fui elaborando e inserindo ali, foi uma construção em conjunto com a galera da Twitch. Inclusive, a ideia de botar a constelação de Ório foi uma coisa que a gente construiu juntos ali. Na verdade, eu nem conheço tanto de constelações e estrelas, essas coisas todas. Mas eu pude aprender muito com vocês, então foi muito massa. Eu tô muito na vibe de explorar como que esse sensor capacitivo funciona. Eu tô adorando essa tecnologia pra mim. Agora eu quero colocar sensor capacitivo em tudo. Eu vou mandar fabricar esse projeto e eu vou trazer aqui pra vocês como que ele ficou. Inclusive, caso tu queira construir as suas placas de circuito impressa, eu quero apresentar pra vocês o patrocinador do vídeo de hoje, que é a PCBWay. A PCBWay tem um ótimo custo-benefício, principalmente quando se trata de protótipos. E eu tô pensando em utilizar acabamentos bem diferentes do que eu usei já nas placas que eu fiz até agora com os eletroblocks. Porque essa placa eu quero utilizar duas coisas que eu nunca utilizei. A primeira delas é esse acabamento de placa ser preto e ser fosco também. E vocês podem perceber que a placa tem vários detalhes ali, que na representação da imagem eu selecionei uma cor meio amarelada, mas na verdade ele vai ficar com acabamento de ouro. igualzinho o badgezinho que eu recebi da PCBWay. Então, eu quero usar e explorar como que vai ficar o meu projeto utilizando esse acabamento aqui, que podem ver o quanto eu me inspirei nesse negócio. Porque isso aqui é muito bonito e eu quero ter um desse na minha vida, na minha orelha, me enfeitando e piscando. E hu, caso vocês tiverem interesse em um vídeo mais aprofundado, mais minucioso sobre esse projeto, todos os detalhes de construção, de como foi construir, posso separar aqui algumas filmagens que a gente tem, que a gente construiu lá na Twitch e também junto com algumas explicações aí pra vocês. e fazer meio que um vídeo mais profundo. Tá sendo muito especial porque é o meu primeiro wearable e também ele marca um momento especial de que parei de procrastinar e estou desenvolvendo as ideias que eu tinha botado pra me desenvolver. E nesse sentido as lives estão me ajudando muito, porque todos os dias eu tô lá e dedico um tempo muito especial pra desenvolver esses projetos junto com vocês. E é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que esses projetinhos que eu mostrei aqui pra vocês tenham te inspirado de alguma forma a começar a construir os teus wearables também. Tem algum projeto que tu desenvolveu nesse sentido ou se tu já viu algum projeto na internet que tu acha muito interessante nesse mesmo universo aí, coloca aqui nos comentários desse vídeo ou no nosso grupo lá no Discord pra gente poder trocar uma ideia e também ver aí o que vocês estão fazendo e o que vocês estão vendo também. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!